Notícia bombástica do INSS. Você, aposentado do INSS, que tinha carteira assinada ou contribuía de alguma forma para o INSS antes de julho de 1994, você pode triplicar o valor do seu benefício e receber mais de 200 mil reais de atrasados. Isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda. Isso significa que os aposentados do INSS, que contribuíam antes de julho de 1994, podem revisar as suas aposentadorias, computando todos os seus salários de contribuição, o que pode aumentar três vezes mais o valor do benefício, além de receber mais de 200 mil reais de atrasados. Importante lembrar que essa revisão é para quem se aposentou dentro dos últimos 10 anos e antes de 13 de novembro de 2019, a data da reforma da Previdência Social. Boa notícia, não é? Ficou com alguma dúvida? Clica no link que está aparecendo para você e agende um horário comigo ou com algum dos meus colegas especialistas aqui do escritório. Ligaremos para você e tiraremos todas as suas dúvidas. Ligaremos para você e tiraremos todas as suas aposentadorias. Ligaremos para você e tiraremos todas as suas aposentadorias. Ligaremos para você e tiraremos todas as suas aposentadorias.